Muito bem, 12 horas e 31 minutos, Nil Moreno e banda fazendo esse show bacana pra gente nos estúdios do Agora, agradecendo sua audiência, desejando um excelente fim de semana. Lembrando que dia 7 tem Nil Moreno na Zona Leste, em mais um Agora é Festa. Fique com Deus e com o Nil. É isso aí, gente. Hoje estaremos lá no Boteco É Nosso, ali no Parque 10, tá bom? A partir das 21 horas. Vamos dar um alô aí pro Bruno, meu primo lá do Jorge Teixeira, beleza, mano? Alô também pro Jackson Salva Terra, nosso parceiro aqui também da TV. Vamos lá. Esse amor chega-se a esta maneira. Alô, meu bad boy. Conteira-la com o pau. Baila, 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 baila. Arriba. Campeão de dança, banana, porque és muito despreciado. Por isso, não te perdoa um bom de orar. Esse amor chega-se a esta maneira. Não te tem a culpa. Amor de compra e venda. Amor de no passado. Baby, baby. Bebêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê